O que é o cabelo? O que é o cabelo? A cerveja na mesa para refrescar Ao longo das praias sob o sol de verão As miúdas da costa são uma tentação Por esse voo para a costa Por esse voo cheio de rica Viro costas a Lisboa Vou para o sol da Caparica Por esse voo para a costa Por esse voo cheio de rica Viro costas a Lisboa Vou para o sol da Caparica E assim vamos gozando as férias de verão Venho do sol da Caparica Mesmo aqui à mão Aqui vou eu Aqui vou eu De Lisboa vou fugir Vou para o sol da Caparica Aqui vou eu Aqui vou eu De Lisboa vou fugir Vou para o sol da Caparica E aqui vou eu Para a costa Aqui vou eu Cheio de rica De Lisboa vou fugir Vou para o sol da Caparica Aqui vou eu Aqui vou eu Para a costa Aqui vou eu Cheio de rica De Lisboa vou fugir Vou para o sol da Caparica De Lisboa vou fugir Vou para o sol da Caparica De Lisboa vou fugir Vou para o sol da Caparica De Lisboa vou fugir Oi pessoal Este é o nosso terceiro álbum Como é? Acho que estou preparado Para ouvir isto Não Ouviram? Eles disseram que estão Boa, sempre assim Eu posso Olha a camoinha Luiz Olha aí O destaque metal Prestem atenção Ao trabalho